E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série Jogando Blitz, partidas de 3 minutos, tentando buscar o top 100 no chess.com, por enquanto 210 no ranking e 2.899, estamos ali batendo na porta dos 2.900 e para continuar essa sequência vou tentar achar um adversário legal agora e mandar mais um desafio, mas antes disso não esquece daquele joinha no vídeo, aquele like, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Vamos lá! Vamos lá! 150 pontos para baixo, para cima eu deixo ilimitado. Esse cara faz um tempo que eu não jogo. Estou jogando na linha com o E4, dei uma olhada ontem em algumas coisas aqui. Pouca gente joga certinho com o F6 aqui. Pouca gente joga certo. Eu acho que eu tenho que melhorar um pouco minha compreensão aqui desse final ainda, mas o correto é F6 aqui. Esse aí, bispo F4. Como é que ele defende o peão? rei D8 vai ter que jogar, que é esquisito já, né? Está quase perdendo para cavalo G5. Ah, tem E5! Nossa senhora, como eu sou ingênuo. Mas eu tenho esse ainda, né? Caraca, que impulsividade minha, né? Meu Deus do céu. Mas eu até acho que está certo, né? É, em último caso eu já estou escapando para A5 aqui. Nossa! Que chute total, né, da minha parte. Mas ele pendurou, evidentemente. Acho que eu vou jogar bispo A5 mesmo. Ele não tem rocão, cheque, né? Pega meu bispo, porque... Meu bispo tira, inclusive, aquela casa ali. Eu vou jogar... É que bispo A5 ele joga 2, C8. Eu estava afim de tomar essa porcaria aqui, depois do bispo A5. Meu bispo ainda vai ficar um pouco estranho, né? E se eu começar com rei C2... Ah, rei C2 parece inteligente, né? Talvez. Porque estou em C8, aí eu tomo e ganho um tempo importante, né? Isso, mas aí eu jogo bispo A5 direto, né? Isso. Isso, acerto. Ainda um pouquinho descoordenado eu estou, mas é um pião a mais. Ele vai ter no máximo compensação para, sei lá, me atrapalhar um pouco, né? Mas eu estou melhor com certeza aqui. Isso para C5 decente, no mínimo. Eu vou dar cheque, né? Vou tomar em C6. E agora está... Ah, bispo B4 agora, né? É, agora é um pião a mais. Mas ele esqueceu desse, mas enfim. Tem compensação sempre, né? Esse, bastante animado, hein? Meu adversário. Eu não posso tomar? Que isso? Tudo bem. Ele está tentando recuperar o pião, né? Mas eu vou defender aqui o pião com todas as minhas forças. Ele evitou o B4, né? Ele tem um mínimo de compensação aqui, mas não acho que é suficiente. Rei D2, talvez? Rei Ião era mais seguro, mas o rei está tão bem em E3, né? Eu acho que esse defende tudo. 3, 2, 1. D3. Tudo bem. É o terceiro pião que ele está me dando aqui já, né? Ele vai ter compensação, na verdade, né? Meu cavalo está muito mal aqui, né? Esse é um problema. Meu tempo está totalmente indo embora. Eu vou defender esse pião, que é importante. É, eu vou ficar só com o pião a mais, no fim das contas, né? Vou jogar esse. Ah, é F5 que ele quer jogar. Eu vou jogar F3 mesmo. Podia tomar, mas não sei se é bom tomar. E2, talvez? É, não está fácil aqui não, hein? É, ainda assim é um pião limpo a mais, né? Bem limpo. É, por que eu tirei o rei? Eu não sei, né? Agora deu uma clareada, pelo menos. Nossa, como eu estou linto! Meu Deus do céu. Deixa eu empatar isso aqui, né? Vou perder todos os meus piões. Já estou achando bom empatar aqui, porque eu estou tão passivo aqui já. Meu cavalo está totalmente fora, né? É, eu vou empatar aqui. Espero não ter perigos aqui de ficar pior, né? Nunca se sabe. Quer dizer, eu estou bem pior, inclusive, agora já, né? Começo péssimo aqui, né? Mesmo se eu conseguir empatar, que eu acho que eu não vou conseguir. Começo péssimo, péssimo. Meu Deus do céu. O cavalo morreu aqui, né? Eu já vou perder essa partida. Meu Deus, que viagem da minha parte. Eu acho que não vou perder. Eu sou um tio e que eu vou perder mais uma parte. Então, eu falo tudo. É, não deu. Nossa senhora, que... Vou dormir nessa partida, vamos lá. Derrota chata essa, hein? Vai começar o dia. Derrota bem chata. E ele tinha uma compensação chata ali ainda, no final de 2, né? Com o Bispo. Mesmo assim, era pra ter empatado, né? Primeira partida do dia, né? Vamos dar um... Vamos dar um alívio aí, que é o primeiro jogo do dia ainda. Vou almoçar o desafio de novo. O cara não quis jogar? Ok. Esse cara costumava ter retido um pouco mais alto, o cara que eu joguei na outra. Isso eu não conheço. Energia esquizofrênica. Os caras tiram esses nomes, né? Fazer Bispo 2, Bispo 3. Tem acontecido muito a Dragão Acelerada, né? Agora aquela C2 eu tenho jogado aqui. E aqui, Torre e Torre. A6, RH1 ou F4? Eu sempre fico na pequena dúvida aqui. RH1, né? Isso. Cavalo E5, B3. B5, F4. Essa posição eu joguei algumas vezes já. Cavalo A5 é curioso. Porque ele tem algumas vantagens e outras desvantagens, né? Talvez cavalo A3 aqui. Porque B3, B5... Essa posição eu acho que eu nunca chequei. Tá? Eu vou começar com o cavalo A3, então. Não é ideal, mas o cavalo também está estranho em A5, né? Então... Elas por elas aqui. Eu jogava os P6, mas aí talvez B3. E B5 agora o cavalo está defendido, pelo menos. É, acho que B3 agora. Cavalo ali. É, B5. Acho que eu tenho F5, né? Imagino. Ou não, né? Sei lá. Esse tipo de lance é praticamente sempre ruim esse F5. É o lance que o cara faz ali pra tentar bagunçar um pouco, né? Criar um contra-jogo, mas... Costuma ser bem suspeito esse tipo de lance. Ele se enfraquece a troco de praticamente nada, né? Vou jogar bispo D4. Trocando os bispos. Tempo está legal, equilibrado, né? Pelo menos. Trocou. Vou jogar D1, B6. Jogou! A troca parece firme, mas eu posso não trocar também, né? Acho que D1, D2 parece melhor. D1, C5. Ele pode tentar, mas parece errado, né? Até cavalo A4 eu tenho aqui. Tá, jogou lá. Acho que eu posso começar a reciclagem do meu cavalo. Cavalo A4 ele tem que dar uma D8 ainda, né? Cavalo D5 não dá, tá bom. Esse aqui parece bem bom esse. A não ser que ele tenha um D5 aqui, que eu acho improvável. Esse aqui tem que estar bom pra mim. Vou fazer cavalo E3. Ok. Acho que eu vou ter que aceitar a troca aqui, mas é uma troca boa pra mim, né? Ou neutra, talvez, sei lá, se é boa. Tá, vou tentar não dormir aqui no ponto, né? Vou jogar esse. Tô bastante lento aqui ainda, né? De modo geral. Tomar. Trazer o rei pra cá. Pra sair dos temas, né? Melhor o rei em todos os finais. Sempre tem problema essa estrutura pra ele. Algum problema sempre tem, né? Tá tudo meio quebrado aqui. E5. O que que é isso? Qual que é a chance de lancer bom? E5. Jesus Cristo. Torre D6, como é que é? Pior que é razoável o lance, né? Acho que eu ganho um peão com esse, né? Me acei checa, me acei esse. Seu B1 ele tem ainda, né? Cavalo F7 ele aguenta ainda, né? Ou esse. Eu tenho o mesmo golpe aqui. Não é um final fácil ainda, mas eu ganho o peão pelo menos, né? Mesmo golpe. Final de cavalos tende a ser muito bom, pior a mais, né? Ele pode jogar o Bispa A2 teimoso aqui. Ele quer jogar o Bispa A2, né? Jogou. Se eu tomar essa parada aqui, não é tão fácil, né? Eu vou jogar esse B4 mesmo. B5, cavalo E3 eu jogo. Esse agora eu vou tomar, pra dar uma clareada ali. Ok. Agora temos um peão a mais. E, de novo, estou mal no tempo, né? Vou jogar A4 aqui, pegar um peão pelo outro. Ele tem que tomar, né? Se puder E3 é loucura, né? Se eu não vi... Mais check, talvez. Talvez esse. Talvez esse. Talvez esse. Ok. E3. Nossa senhora, voltou devagar. Como eu estou devagar. Vamos dar check. Agora estamos subindo. Rei D4 vai chegar bonito aqui no centro, né? Cavalo muito mal agora, né? Em B6. G3. G2. Vou fazer um G3 aqui, para passar a bola. Ai, caramba. Ai, caramba. Quase que não deu, hein? Quase que não deu. Vamos lá. Foi bom para acordar essa. Foi bom o final até. Foi bom. Pouco lento ainda, de modo geral, né? Ih, deve ser um canadense de 13 anos, jogando esse esqueminha aqui, né? Vamos fazer A6. Tenho olhado bastante esse sistema, de modo geral. O London jogava, né? Já acelerou um Cavalei 5. Ok. Nada a ver, tipo C5, né? Nada a ver, o que eles estão fazendo nessa linha. O que o pessoal está fazendo? Eu vou jogar B5, talvez? Não sei se é tão bom, na verdade. Tem que ver um E4 para ele, né? Ok. 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 Tá, vou fazer B7 mesmo. Vou fazer Cavalo D4, talvez? Está jogando estranho, né? Mas pode ser. Eu vou tomar e Cavalo D7 mesmo. Dispo G7, Torre G8, né? Parece bem interessante. Ah, será que ele tem golpe aqui? Acho que não, né? Dispo G7, Torre G8, Cavalei 6, Peão toma. Dama H5, Rei E7. Dama H7, mas aí eu escapo de um jeito estranho, mas acho que eu escapo, né? Cavalei 6 direto, pode ser. Ixi, já joga para o Cavalei 6. Não está me incomodando. Dispo H6, talvez ele faça. Cavalei 6 eu vou tomar, né? É, eu tenho que tomar. Não estou vendo mate aqui. Para ele. Estou vendo um cheque, na verdade. E se... Temos uma infinidade de candidatos aqui, né? Dama H4, não ganha uma peça? Mais ou menos? Bispo D4, depois... Ele vai ter G3. Dama H4 é tentador, hein? Bispo F4. E aí, Torre para o G2. Mas eu vou tomar direto em G2, talvez, né? E aí, se Cavalei 6, Fe, Dama H5, Rei E7, Bispo G5. Essa que é a ideia dele. É, Dama H4 tem cara, mas não estou conseguindo calcular direito. Torre G2, Cavalei 6. Eu posso tomar em D4 primeiro, né? Não parece bom. Torre G2, Cavalei 6 ele quer fazer. Ah, daí Dama H4 talvez ganhe. É, vamos jogar. Ah, Dama F3. Lento. Lento e bom, né? Deve ter golpe aqui, né? Ah, não. Jogou na maciota aqui totalmente. Dama F6 agora? Ah, não. Ah, não. Caramba, que amigável, né? Meu adversário foi. E D7. Já sei, Cavalei G4. O que está acontecendo aqui? Os caras estão matando no tempo, né? Essa é a única verdade absoluta hoje. Isso aqui não é bom? Não é bom. Nossa Senhora! Vamos para a próxima. Estou levando duplo aqui, né? Não, tá bom. Caramba. Estamos no lucro de ter ganho aquela outra... De ter ganho aquela outra partida, né? Vamos ver como é que a cara vai jogar agora. Ah, ele mudou. Tomou, deixa eu fazer E4. Vamos lá. Essa linha é bem teórica aqui. Eu tenho tido os resultados decentes até aqui, mas a posição tensa, né? Se eu pegar alguém bem preparado aqui, me dá um certo medo, às vezes. Aqui eu vou fazer... O SP3 primeiro, né? É isso. A3, né? E dá uma C2, tá? Eu não roco tão rápido que eu quero fazer H4, às vezes. Esse que é um dos truques da posição. A6 não é bom. Eu já quero tirar o cavalo para cá de toda forma, né? Isso aqui ele está bem... É bem perigoso para ele agora, já. H4, ele tem uns problemaços ali, já. Ok. Como é que é cavalo G5 aqui? Cavalo G5, G6? Meio que única, né? Pode tomar também, mas é estranho. Não, tomar não pode. G6, H5, ele está tomando em D4, né? Mas eu vou começar com a torre D1. Eu quero botar o rei em F1 aqui depois. O cara tira mais uma peça, né? Do centro. Realmente, afim de levar mate aqui, né? É, eu tenho tantas opções aqui. Cavalo de C4 parece bom, né? H5 parece bom também. Cavalo H7 é um candidato sempre, né? Fazer H5. Aqui me desestabiliza um pouco, mas eu estou me assando lá, né? Meu Jesus amado do céu. HG, HG, torre H6, rei G7. Torre H7, está destruindo já, mas não sei se mata, né? E se peão toma... Torre toma... Peão toma... Como é que é? Toma toma, H toma. Qual que é o jeito mais forte aqui de seguir, né? Grande dúvida. Toma toma, torre H6. Rei G7, torre H7, rei G8. Não está ganhando ainda totalmente, né? Vou tomar, não tenho muita certeza aqui. Cavalo E4, torre Alia, posso fazer... Vamos passar mais uma peça, né? Muito ruim não pode ser esse lance. Ele vai jogar torre F5. Eu vou tomar. E eu preciso não levar contra-ataque aqui, que parece meio difícil, né? Já não estou gostando aqui. Cavalo G3... Torre G5, ele joga, troca, troca. Dama G6, Dama G7, Dama E6. Ah, eu tenho ali ainda. Esse aqui talvez funcione. Dama G6, Dama G7, Dama E6. Ah, ele deu a qualidade mesmo. Ok. Vou tentar vantagem material agora aqui. E estou totalmente morto no tempo. Mais uma vez. Nenhuma novidade, né? Me acei bispo C4 agora. Me acei cavalei 5, né? Que é um lance bom também. Preciso de um pouquinho mais de intensidade aqui. Só um pouquinho. Fazer F2, parece firme. Ele vai trazer a torre. Esse parece passivo também. Esse, né? Ah, talvez cavalei 5 aqui. Torre H6. Tá, aqui tem que estar bem ganho. Ele não tem F4. Me acei ganhar a Dama, na verdade. Ele tem que tomar ali. Volta de opção. Vou dobrar. Me acei torre H8. Ah, está defendida a torre. Ok, não vi. Ainda está ganho, mas já deixei escapar. Já estraguei aqui bastante. Ainda mandei 4. Vamos jogar. Já bispo C4, né? Destruindo. Completamente. Ele vai jogar cavalo G4. Vamos levar mate aqui. E aí parece bem ganho final, né? Não, ele está nem aí. Para o mate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o D3, vou ver, velho. Meu Deus, eu vou perder ainda. Nossa, ele não viu. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é que aqui eu tinha que pensar para dar o mate. Não tem jeito, né? Só no pré-move não ia dar certo. Quase, hein? Faltou uns 3, 4 lanças ainda ali. Vamos lá. Sentindo muito, mas muito, muito lento ainda, né? Vou pegando o ritmo. Essa linha eu molhei bastante esses dias. Vou jogar uma linha diferente aqui. Dama, toma e bispo G4. Tenho uma olhada aqui. Vamos lá. Ah, ele vai saber a teoria. É cavalo E5 aqui, né? Essa linha é bem tensa. Essa é cavalo E5, né? Isso, e bispo F3 e bispo C6. Eu acho. B3. Acabou minha teoria aqui. É o partilha do Lagrave. Agora eu não faço a mínima deck que eu jogo aqui. Não sei se é com o Rocão aqui. Eu acho que é o Rocão. É uma posição bem tensa, né? Eu tô achando que tá um pouco diferente do que eu tinha visto, mas eu vou fazer o Rocão mesmo. Ou será que é E6 primeiro? O Rocão, BC, cavalo C4 é uma opção, né? Vamos ver. O Rocão 3 eu não sei se é tão bom. Ah, cavalo A3 pode ser, né? É, essa posição eu não tive a jogada de orelhada não, porque é muito tenso aqui, né? Muito tenso. Os livros já estão ficando estranhos, né? De repente. Às vezes é o processo de você ir lembrando as variantes, é normal fazer isso, né? Mas... Eu não tô gostando nem um pouco aqui. Se eu tomar, ele toma... Tinha que ter jogado E6, né? Caramba, eu não vejo um lance aqui. Vou jogar esse, já... Super perigoso aqui, né? Talvez esse agora. É, tava de olho em uma coisa assim. Bom, F6... Ele vai ter que entregar um monte de coisa, mas ele deve me dar mar de algum jeito, né? Vamos ver. Tá caindo em A7, eu tô vendo, né? Mas... É a vida, né? Faz parte. É claro que essa não é uma postura boa, né? De ficar mal no tempo de propósito. Eu jamais faria isso. Mas assim, às vezes o cara se anima muito também, né? Quando o cara tá te apertando no tempo, né? E o cara passa dos limites. Acontece isso às vezes. Eu acho que eu tô bem aqui, mas tá muito perigoso já. Vou fazer Rei B8 aqui. Vai dobrar, vou jogar uma B6. Eu acho que talvez não perca. Não, eu devo estar perdido aqui, já. Totalmente torto o meu bispo aqui. Solto, né? Não vi essa peça caindo. Mas só acharia que essa é dos piores, não. Dos mais graves problemas que eu tenho. Não. Não. Vou tentar, pelo menos, aliviar aqui o material. Eu não consigo, né? Não ficar com um minuto inteiro a menos o relógio. Opa. Perdeu o final, né? Perdeu o final, né? Aperteu o final. Não dá, infelizmente. Vamos lá. Deu fazer bastante lance ali no final, né? É, o cara tava preocupado em ganhar no tempo, eu não culpo ele, né? Eu faço isso bastante também, né? Eu tinha 30 segundos ali. O cara não consegue se concentrar mais, faz parte. 2 mil e meio, ok. Perdemos de um ponto aqui do nosso amigo. Vamos dar uma passada no jogo, não vou jogar mais. Tá bom já. Começamos uma sessão ruim hoje, hein? Sessão ruim. Como é que foi a primeira? Primeira... Perdi daquele outro cara, né? Tá muito, muito, muito apático, né? Essa aqui eu ganhei, né? Essa foi boa. B3... Ah, cavala 3. Essa... É, acho que eu consegui manter uma posiçãozinha um pouco melhor sempre aqui, né? E sim, foi uma se... Esse é um cara que... Eu acho que se eu tô no dia bem firme assim, é um cara muito bom pra enfrentar, né? Porque... Joga muito rápido, né? Mas assim, muito inconsequente, né? Muito inconsequente. Nossa senhora. É, foi bom aqui. Final do P a mais, o cara... Tentou me apertar demais, demais no tempo, né? Deixou que eu... Deixou... Ele deixou o Coral no fim das contas, né? Essa aqui eu pendurei. Essa é a linha que eu gosto tanto de jogar de pretas, né? C5, A... Qualquer coisa o cara tá fazendo aqui, né? Ah, eu podia trocar e bispo D6. Geralmente, cavalo E5 não costuma ser bom aqui, esse avanço rápido no centro, né? Cavalo H5 eu não vi, esse tipo de ideia. Bispo G7. Aqui eu queria fazer dando H4, né? Mas aí bispo F4... Era meio chato, né? É, eu joguei Toi G2, então não sei se é bom. Eu tava calculando isso aqui. Bispo F4, bispo D4 e aí bispo G3, né? Que é o problema. Era possível até esse lance, né? Deu uma F6, era possível. Eu joguei esse, ele veio. Eu voltei. E deu uma F6. Aqui tá bem tranquilo, né? Rei D7. E eu caí que nem uma criança, né? No golpe do cara, né? O cara queria dar o cheque aqui, né? Não é um final equilibrado aí, né? Mas assim, aqui tem que compensar a velocidade inicial, né? Então esse que é o ponto, né? Muitos jogadores... Ele vai ser rápido no final também, deu pra ver, né? Mas o principal é compensar a velocidade no começo, né? Não ficar tão atrás no tempo. Essa aqui quase que eu dei mate nele. Qual foi essa? Ah, foi a... Variante do B5, né? Ele jogou errado aqui também, né? Tinha que fazer um estudo aqui, porque tem dia... Assim, primeiro o cara joga realmente muito rápido, né? Eu tô um pouco devagar, de modo geral, ainda. Acho que até joguei bem uma partida ou outra, mas de modo geral eu tô devagar. Parece que o tempo corre muito mais rápido nesses dias, né? Tipo assim, eu dou uma respirada, bum! Já tô com 1 minuto e 20 no relógio, assim, né? Bom, mas torre D1 primeiro, cavalo G5. Aqui tá quase ganho, né? Ah, não. H5 tá certo. É, aqui eu... Nossa, olha isso. Eu gastei 40 segundos aqui, né? Eu acho que eu joguei bem, tomando pelo menos. Eu acho que eu joguei bem, pra abrir ali mais ainda, né? Vale 4 aceitável. HG era possível, né? Ah, HG e torre H6, claro. Ah, não. Eu consigo passar bem as peças, né? Isso aqui é aceitável. Torre F5 eu tomei lá. E cavalo G3, que eu acho que foi um lance bom, na verdade. Torre H6 eu pensei, mas... Não, torre H6 era ótimo aqui também, né? É, porque os cavalos dele que podem me incomodar estão longe aqui da brincadeira, né? Caramba, o cara tá fazendo qualquer coisa mesmo aqui, né? Ah, essa foi essa, né? Do... Claro. Do torre H6, tomou, ele voltou ainda. Eu tinha a torre D5, que eu não vi. Pra cravar depois a dama, cavalei 5 lá. Achei que tava ganhando por instante. Eu pendurei feio, é que ele não viu, né? Ele tinha cavalo D3 aqui, né? Pra empatar. Ele torre toma, Cd3 aqui. E ele tá quase coroando no final. É, aqui com 14 segundos, quase eu ganhei ainda, né? Quase que eu ganhei ainda. Já que eu consegui... Eu tentei uma repetição aqui, né? Claro que eu tô feliz de... Eu tenho que estar feliz de empatar com 10 segundos aqui, né? Tem que ser muito bom pra ganhar esse final, né? Então eu quero empatar, se ele não... Se ele não quiser empatar, ele vai ter que entregar esse peão, né? E aqui acho que eu mandei bem, né? Estou em C3, rei, e agora B5, né? Chegou aquele que pensou um monte. Torre D3 tá certinho, eu tomei. Lá. É, aqui... 3.9 é difícil pra caramba dar mate aqui, né? Eu consegui ainda coroar nos pré-move, cheguei com esse. 2.2 aqui é bem puxado, né? É, ainda fiquei meio longe da mate aqui. Não, aqui tá faltando bastante. Vai mate em 3, né? Só que eu não vou saber qual lance que ele vai fazer aqui. Ah, dama B7 eu posso fazer de pré-move aqui, né? Não que eu vá decorar essa posição que aparece, né? Mas contra qualquer lance, dama B7 acho que é bom, né? Porque rei A5 dama B7, rei A3 dama B7, rei B3 dama B7. Eu digo dama B7 porque dama B6 ele pode jogar esse, né? Enfim, rei B3 eu ia jogar esse aqui, né? Dama B5. Mas com 0.05 é embaçado, né? E a última... Nossa, o cara tinha 1 minuto e 22 no relógio, meu Jesus. Foi a lapinha, né? É, essa aqui tá ok, porque é uma linha... Eu sempre... Eu gostava de jogar E5 aqui. Eu tenho umas partidas nessa posição e... E nessa transição, né? De variantes que eu tenho feito nos últimos meses. Mesmo que eu comecei a fazer isso no começo de fevereiro, né? Tamo em abril já. Tem muita coisa que eu não consegui olhar com muito detalhe ainda, né? Então a lapinha eu comecei a olhar essas últimas semanas. Porque eu sempre joguei muito a variante com D5. Toma Tom e depois G6 aqui. Mas eu tô começando a gostar mais do cavalo F6 e eu queria também experimentar essas linhas, né? Só que aí nesse processo de experimentar, por mais que eu olhei bastante a posição, é difícil lembrar num blitz, né? E aí você vai perguntar, pô, Krikoma, não é melhor você estudar bastante antes de jogar pra não confundir? Eu acho que não, né? Assim, isso aqui não é partida de torneio de candidatos também, né? Eu tenho que usar isso aqui pra treinar. As partidas mais importantes que eu jogo, vamos dizer, durante a semana, são torneios title to game um pouco mais oficiais ou torneio de rápidas. Que acontece algumas vezes por ano no chess.com, torneio de 10 minutos, né? Que eles são os mais importantes. Então esse blitz aqui, óbvio que eu quero subir o raid, mas óbvio que eu tô usando também como treinamento. Então eu vou jogar umas linhas que eu não sei bem, até um pouco arriscadas, pra tentar me situar e ajuda na memorização, eu acho, né? Por mais que eu estude muito tempo, enquanto não joga, eu acho que não entra bem na cabeça, né? Faz parte também, às vezes, do sofrimento de você perder uma parte daí, e aí você consegue, você acaba colocando mais energia, eu acho, pra lembrar, enfim. Eu acho que faz parte desse processo, né? Então o cavalei 5 aqui é a linha, né? Toma, bispo F3, dame 1. Será que era rocão primeiro? Tá, o vídeo não tá tão longo assim, eu vou dar uma olhada bem rápida aqui. Vou abrir meu... meu arquivo aqui de análise, que eu devo encontrar bem rápido, espero. Tá aqui já na mão. Vamos ver. Siciliana, Alapim, pronto. Achei rápido até, né? Achei rápido. Só que isso aqui é o... Eita, não é isso. Foi só falar travou aqui. Foi só falar travou o programa. Eu lembro que tem um detalhe que é assim... Nunca trava aqui, não sei o que aconteceu. Eu lembro que tem dois detalhes aqui, o branco pode fazer H3, e depois torre 1 ou torre 1 direto. Talvez contra torre 1 direto era rocão o lance, eu não sei. É o programa que eu uso pra fazer as análises aqui, que nunca trava, travou. Vou ter que abrir de novo aqui. Vou abrir de novo. e... Agora vai, né? Tá. Alapim tá aqui. Tá, agora sim. Então, cavalo F6 ali que eu tava olhando, né? Cavalo B5, cavalo F3... Não, como é que é? Ah, não, não tá aqui. É, bom, vou ter que olhar no... Vou ter que olhar em outro vídeo, então. Não, mas tem que tá aqui, peraí. Agora sim, tá. E5, cavalo D5, C4, cavalo B6... Nossa, eu não tô achando onde eu coloquei a análise. Mas, enfim, roc, bispo G4... Peraí. Tô sofrendo aqui. D5, toma, eu não tô achando a minha análise. Enfim, bispo G4... Torre 1... É, não, mas tá certo. Torre 1, cavalo E5. Torre 1, cavalo E5... Tá certo isso aqui. Torre 1, cavalo E5... Torre E5, bispo F3, dame E1... Bispo D5. Eu não tô achando a minha análise principal aqui. Não, bispo C6 tá certo. Tá certo. Então tomou. Memória inicial não tava tão ruim aqui. Bispo C6, e aí B3. E aqui que é o momento, né? B3... É, G6 eu já não lembrava de jeito nenhum. Eu misturei as ideias aqui, porque tem uma posição que eu vou fazer rocão mesmo. Então aqui... Eu fiz o rocão e me senti muito mal já. Então olha só, quando eu falo... Eu falo muito dessa relação do tempo, né? Da... Do estudo de aberturas com o desempenho no Blitz, né? Então, por exemplo, nesse nível que eu tô jogando aqui, que eu pego uns caras que sabem bastante teoria mesmo, e uma linha tensa como essa... Olha a diferença aqui. Vamos dizer que eu não tô tão afiado, porque eu tô no processo aqui dessa linha específica, né? E eu gasto aqui quase 30 segundos e faço um lance ruim. Tá sem a barrinha aqui, mas enfim, agora sim. Eu faço um lance ruim, né? Que tá super perigoso aqui. Então vamos pensar num outro cenário, que eu tô um pouco mais afiado aqui, né? Digamos, depois que eu faço essa estuda hoje. E eu lembro do lance G6. E eu vou jogar isso aqui sem gastar nada. Então, olha os dois cenários. Um cenário eu tenho 30 segundos a menos e fiz um lance ruim, porque a posição é tensa pra caramba, né? E enfim, fiz um lance errado, é Blitz. E já tô atrás do tempo também, né? Então, esse processo, né? Do repertório, eu acho que é muito legal quando ele vai se consolidando. Mas leva um tempo, né? Muitas coisas melhoraram muito já, né? Mas essas que eu tô tentando mudar, tipo essa variante Alapim, já deu um trabalho mais de uma vez. Teve outra partida também, que eu acho que eu perdi também. Mas enfim, G6 é o lance aqui. E agora... E esse processo de eu parar, fazer a análise aqui, e buscar até a minha análise, eu acho que me ajuda muito a lembrar da próxima vez. Porque eu vou lembrar, vou ter um gatilho e falar, ah, aquela partida que eu joguei rocão com o cara, fiz análise pro YouTube, e aí fiquei pensando no rocão, pensei um tempão no rocão e não joguei o G6, né? Então isso me ajuda muito a lembrar da próxima vez, porque você acreditar que você vai conseguir lembrar tudo da maneira mais crua possível é impossível. É, não rola. Você vai achar, não, eu vou olhar a variante e vou lembrar. Não, você não vai lembrar, né? Se você quiser, às vezes, elaborar uns gatilhos, eu acho que isso aí ajuda pra facilitar a memória, porque são muitas coisas que você olha com o tempo. Tá, porque G6 aqui eu quero jogar Bispo G7, né? Se ele jogar Bispo A3 primeiro... É, eu não achei minhas análises, tá? Eu tô vendo só aqui pela análise do computador mesmo aqui. Bispo A3 é um lance aqui, porque senão eu desenvolvo, né? Bispo A3... E o detalhe é que agora, depois de Dama C7, que é o lance correto, mantém o contato na torre. Eu não tô ameaçando o Bispo G7, né? Porque eu tô levando a torre por E7 aqui. É, não sei que lance o branco faria. O branco tem várias opções aqui, né? Dá pra tomar em C4, que é uma opção. Ah, não. Mas aí Cavalo toma, né? Mas contra qualquer lance eu vou fazer E6 aqui, tomar de Rei em F8, esconder o Rei aqui, né? Então essa é uma opção. Claro que eu não vou aprofundar muito aqui também, né? E se Cavalo A3, acho que Bispo G7, né? Seria o lance. E repara que o Bispo A3 tem coisas boas, atacar a Dama, mas tira a casa do Cavalo também, né? Na Lapinha é muito comum o Cavalo vir pra cá. Então Cavalo A3, Bispo G7, ele vai jogar um Torre E3, a Torre não tem tanta casa boa assim. E agora eu tomo em B3 mesmo. Que é um lance super normal, né? Eu tomo o peão e eu faço o Rock. E tá tudo certo, né? Se ele tomar em E7, tem cara de ser super perigoso pra ele, né? Tem os Cavalos D5 pulando aqui, Cavalo F4, e eu não vou levar nem um pouco de ataque, né? Então eu acho que o detalhe dessa posição aqui é entender quando que eu tenho que fazer Rockão que a posição fica mais delicada, né? Então B3, G6. Eu não sei se tem algum lance que eu preciso fazer Rockão aqui. Porque se eu puder fazer sempre esse Rockão, tá beleza, né? Pro Preto. O Branco tá quebrado aqui. O B3 é um lance de iniciativa. Mas é um lance que deixa a estrutura meio quebrada aqui. Tinha uma partida do Lua Grave, eu não lembro qual que era. Como que era a posição. E se o cara jogar Cavalo A3 primeiro, G6 também. Então isso é muito legal, tá? Porque facilita muito quando você tem a mesma resposta contra dois lances diferentes. Facilita. Porque agora, até você que tá assistindo aí, você vai falar, pô, isso aí até eu decorei já, né? Não vou... Se acontecer pra mim, eu saberia responder. Mas isso aqui, esse cara, eu não vou jogar com ele amanhã. Nem depois de amanhã. Eu vou jogar com o cara que joga essa variante daqui duas semanas. E aí? Como é que eu vou lembrar, né? Então já o primeiro detalhe, essa posição, pelo menos sem o H3, né? Eu volto o bispo pra C6 e eu vou fazer G6 no próximo lance. Então assim, eu tinha lembrado o Cavalo E5, só que eu não tinha entendido qual era a minha ideia aqui, né? E eu reagi mal na poção, porque é Blitz. Claro que se é uma partida pensada, eu não vou fazer o Rocão, provavelmente, né? Eu vou acabar entendendo que eu posso jogar G6 aqui. Teria que gastar tempo, né? Agora no Blitz, eu já acho muito mais trabalhoso, né? Eu vou tentar fazer esse processo de adivinhar os lances, né? Então aqui a ideia é fazer G6 no próximo. Basicamente é isso, né? E se o cara adicionar o H3, eu tô fazendo mais ou menos um estudo que eu faria aqui, né? Claro que se sozinho eu faria mais profundo ainda. Mas vamos ver que ele adiciona o H3. Pra mim é um lance bem natural o H3, né? Aí é claro que é bispo pra H5 e aí torre 1. Eu acho que nesse caso eu não devo jogar Cavalo E5. eu acho que era a minha memória. Torre 1. É, não. Cavalo E5 pode, mas é bem pior agora. É interessante entender por que seria pior, né? Torre 5, bispo F3, né? Claro que ele não pode tomar, mas aí dame 1. Dame 1. Isso aqui eu fiz essa comparação, só que eu já não lembro. E essa posição aqui por algum motivo é pior pro preto. Claro que o H3 ajuda, né? É um tempo a mais de graça. Mas por algum motivo isso é bem melhor pro branco. É, em todos os casos vai ser melhor ter o H3, né? Tira os temas de mate. Eu não sei exatamente por quê, mas o H3 é melhor. E aqui realmente seria uma opção ruim pro preto. Então, se ele adiciona o H3 aqui, né? Com torre 1. Aí eu tenho que fazer rocão. Essa posição é realmente mais tensa porque eu acho que eu sou obrigado a rocar grande aqui. É, eu tenho que checar depois. Acho que tem até outros lances aqui, mas rocão... Aí o cara vai jogar B3, imagino, né? Abrindo. Ah, dama F6. Esse é o final do Lagrave, eu acho. Isso, porque eu quero simplificada aí. Dama F6 faz sentido, é. Peão toma bispo F3, troca tudo. E é o final de par de bispo branco, interessante, mas o preto não vai levar ataque pelo menos, né? E se bispo é 4, tá valendo sim, mas é isso, é. Esse é o dama F6, faz sentido. E G4 aqui, acho que até cheguei a ver, mas era ruim o lance, né? Então você vai aos poucos lembrando dos bloqueando. Isso aqui eu olhei algumas semanas atrás, né? Mas eu já esqueci. Mas agora com essa partida eu acho que eu não esqueço mais, né? Aqui eu tenho outras linhas que são zonas de conforto pra mim, né? Que seriam também mais adequadas pro Blitz. Mas no processo de aprender uma coisa nova, eu acho que acontece esses tropeços e faz parte, né? Ainda mais que eu peguei um cara que tava, né? Vumitando o lance sem parar, eu tava um pouco lento aqui. Vai ficar difícil. Mas é isso aí. Caímos um pouquinho, então. Esse vídeo terminou com 2, 8, 7, 6. E se você costuma gostar desse conteúdo de Blitz, né? Desses mini estudos aqui também que eu faço depois das partidas, não esquece de deixar aquele joinha, deixar aquele like ali, interagir também nos comentários. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!